Oi, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Hoje eu trouxe pra vocês uma entrevista que eu fiz com a escritora Oinkan Breithwaite, que é a autora do livro Minha Irmã Serial Killer, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Capulana. Meu nome é Oinkan Breithwaite e eu sou a autora da minha irmã, The Serial Killer. O que é a autora do livro? Quando as pessoas me perguntam, eu geralmente falo que é Noir. Noir? Noir é... Noir é como aqueles filmes tipo preto e branco, de crime, se tiver a capa original, é bem essa ideia. A capa original tem uma sensação. Sim, tem uma sensação real. Eu vi que é muito bom. Eu vejo a loto de Law & Order, CSI, Criminal Minds. Eu vejo a loto de essas coisas, e porque eu consumi muito de esse tipo de conteúdo, é só um fato que eu conheço, essas coisas em sua cabeça. Então eu já sabia, eu não acho... E eu lembro googando isso para confirmar, mas depois que o livro saiu, eu percebi que... Porque eu já pensava que era uma universal classificação, mas depois que o livro saiu, eu percebi que é muito americano, e eu percebi que é muito importante, que é muito americano, que são países não têm um termo para serão, eles apenas referem-se como multiple mergers. Então eu aprendi um pouco mais sobre isso, depois o livro saiu. E você já ouviu? Crimes? Eu vejo um monte de crime fiction, eu vejo um monte de fantasia também, então eu acho que ambos os dois me influenciam em diferentes maneiras. Eu acho que eu estou inspirado por um monte de diferentes genres Porque eu escrevi um monte de clássico literatura Mostly clássico, british Ou se não fosse que Dostoevsky Os tipos de pessoas influenciam me Growing up Agora eu acho que eu amo Robin Hobb Imaginação Eu amo a maneira que Anne Rice escreve Então, eu acho que em muitas maneiras Esses são os dois que eu acho Ok, se eu puder escrever assim, eu vou bom Eu vi no internet sobre seus fãs Você tem um livro com fãs? Então, quando eu era 19 Eu self-pubrii um livro de poesia Eu não contei ninguém o nome Então eles não conseguem encontrar Um, mas eu fiz self-publish Um, mas eu fiz um livro de poesia Um, mas eu fiz um livro de poesia Um, mas eu fiz um livro de poesia Um, eu fiz um livro de poesia E eu estou muito ansioso E eu estou muito ansioso Mas eu não tenho... Em recentemente, eu não tenho Reino muito para as muitas poesia As eu usei Eu não tenho visto As muitas poesia As eu usei E eu acho que é uma das coisas Quando você fornece Deixar de poesia Com isso Poesia é uma experiência Muito imersiva Então, eu acho que Eu acho que agora Eu não estou muito bem Ativem 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 Mas eu gostaria de desenvolver A skill Deixar de poesia Do you like poesia? So, so I like Eu não sei se ele é Maravilhoso Mas Eu acho É O que você acha que é um filme de poesia? É um filme de poesia Então, eu não sei se Eu ainda não sei se O filme de poesia E eu acho que É muito comum E soma movies É um option E não é um filme Então, eu acho É bom ver É um filme Então, eu acho Então, eu acho Fingers cross Mas no momento Eu não sei Eu acho que O que é um filme de poesia? Eu acho que Eu acho que Eu não sei se Porque A Black Comunidade É uma grande Comunidade E Financially É um tempo Para criar Contemplos Para eles E Porque É um tempo Para eles para a comunidade, porque nós temos os números, e eu acho que o que é muito surpreendido é por isso que é tão longo para eles realize isso, então eu acho que é mais um marketing do que qualquer coisa que as pessoas querem contento de África, não é, eu acho que parto é a realization, que as pessoas querem representação, mas eu acho que parto é que se você olhar para o que as pessoas respondem a Black Panther, eu não sei como o que foi no Brasil, mas as pessoas querem para isso, e não há outro filme que eu nunca come acrói que trouxe, não os números, mas os sentimentos, e o, você sabe, como é que eu acho que o Black community era hungry para, você sabe, sejam eles mesmos em que light, e eu acho que todos os outros pensam que eu acho que oh meu Deus, nós vamos ter que, você sabe, porque eles têm mais dinheiro, eles têm mais dinheiro, eles têm mais dinheiro, eles têm mais dinheiro, eles têm mais dinheiro então eu não me lembro, e eu não me lembro, e eu sempre me lembro que eu sempre me lembro que há espaço para mim no mercado, você sabe, porque eu acho que há muito material, um pouco de material, eu acho que no Black community, mas especialmente na África, como, nós não temos começamos a brilhar uma luz nas diferentes culturas, nas diferentes tribos, nas diferentes práticas religiosas, nas diferentes casas, nossa história é tão rica, há muito a ser, então, como, vai ficar mais maior e melhor, eu acho. Eu espero que você tenha gostado da entrevista, de conhecer um pouquinho mais sobre a OIN, e de conhecer um pouco mais também sobre sua obra, se você não é inscrito, é inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha, e é isso, vamos divulgar literatura, até a próxima, tchau, tchau.